Um ótimo dia para você que clicou neste vídeo do canal TV Lei da Atração 2. Esta meditação faz parte de uma série de 30 vídeos para atrair dinheiro inesperado em 30 dias. Estas meditações podem ser ouvidas em qualquer horário do dia e a intenção é criar uma mentalidade de riqueza e de abundância. Muitas vezes o dinheiro bate à nossa porta e a gente não enxerga, jogando no lixo, as oportunidades que o universo enviou. Por que dinheiro inesperado é a melhor forma de atrair prosperidade usando a lei da atração? Porque por ser inesperado, não ficamos focados em apenas uma forma de atrair dinheiro. Pelo contrário, nos colocamos em estado de receber o que o universo quiser enviar. Todos os dias, durante 30 dias, ouça esta meditação, siga as instruções e você verá que surpresas podem acontecer em sua vida. E além de se colocar em estado de receber, não force, não crie expectativa, não fique pensando em dinheiro. Apenas deixe fluir, acreditando que o universo já te abençoou e mais cedo ou mais tarde vai chegar. Nós lembramos a você que se você quiser se aprofundar ainda mais na atração de dinheiro usando o poder da sua mente e ter acesso a várias técnicas para ouvir de manhã, antes de dormir e enquanto dorme, você precisa conhecer o método alfa, o nosso treinamento mental da lei da atração. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Esta é a 26ª meditação da série. Nós pedimos que você imagine que está à frente de uma porta dourada. Esta porta está trancada. Você coloca a sua mão na maçaneta, mas percebe que não consegue abri-la. A maçaneta não sai do lugar. Sabe por que a porta não abre? Porque esta porta representa a sua mente subconsciente. Sua mente subconsciente não foi desbloqueada para a riqueza. Ela acredita que dinheiro é difícil, que dinheiro é complicado de receber e que dinheiro pode não trazer felicidade. Mas a partir de hoje, você começa o seu processo de libertação, o seu processo de desbloqueio da energia do dinheiro. Admire por alguns instantes esta porta dourada. Veja a beleza do ouro. Agora, coloque as suas duas mãos nesta porta, sentindo o ouro tocar em suas mãos. Enquanto isso, repita estas afirmações junto com a gente. Eu foco a minha atenção em ter mais dinheiro do que o suficiente. A energia da prosperidade me cerca agora. Eu libero todas as crenças limitantes sobre dinheiro. Eu atraio prosperidade com os meus pensamentos. Eu atraio o sucesso com os meus pensamentos. Eu mereço todas as coisas boas que estão chegando em minha vida. Eu compartilho a minha prosperidade livremente e ela retorna multiplicada. Eu sei usar o meu dinheiro com sabedoria. Eu amo viver esta vida de abundância. Eu deixo que a chuva de dinheiro caia sobre mim. Eu permito que o universo me abençoe o tempo todo. Eu nasci para a riqueza. Eu nasci para ter dinheiro. Eu nasci para ser abundante. Perceba agora que uma luz poderosa começa a fluir pela porta. E você aproveita este momento para colocar a sua mão na maçaneta. E perceba que a porta se abre. Você então dá de cara com uma sala toda dourada e com uma luz poderosa. Veja que várias notas de dinheiro começam a fluir em sua direção. Há uma chuva de dinheiro neste lugar. Sinta como é maravilhoso ter dinheiro abundante. Sinta o cheiro do dinheiro. O dinheiro cai do céu para você. O dinheiro flui para a sua vida. Você tem todo o dinheiro disponível. Isso é apenas uma visualização. Mas basta agora se colocar no estado de receber. Que coincidências vão começar a acontecer em sua vida a partir de hoje e pelos próximos 30 dias. Repita mais uma vez estas afirmações enquanto o dinheiro flui em sua direção, nesta sala dourada. Eu foco a minha atenção em ter mais dinheiro do que o suficiente. A energia da prosperidade me cerca agora. Eu libero todas as crenças limitantes sobre dinheiro. Eu atraio prosperidade com os meus pensamentos. Eu atraio o sucesso com os meus pensamentos. Eu mereço todas as coisas boas que estão chegando em minha vida. Eu compartilho a minha prosperidade livremente e ela retorna multiplicada. Eu sei usar o meu dinheiro com sabedoria. Eu amo viver esta vida de abundância. Eu deixo que a chuva de dinheiro caia sobre mim. Eu permito que o universo me abençoe o tempo todo. Eu nasci para a riqueza. Eu nasci para ter dinheiro. Eu nasci para ser abundante. Você pode ficar nesta sala pelo tempo que quiser. Tome posse da riqueza que é sua por direito. Encerramos aqui a vigésima sexta meditação da série. Lembre-se que com a lei da atração, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que quiser. Lembre-se que com a lei da atração, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que quiser. Lembre-se que com a lei da atração, Lembre-se que com a lei da atração,